Nessa cada fase da justiça Eu me pego pensativo que é que roubo Acho que tô do lado errado, mas não posso falar sobre Ver uma criança sofrendo, rascunço de um mundo podre Me bateu uma preguiça de agir, mas só por hoje Caso cause problemas, eu mesmo vou te caçar Cinco tranquilão de bicicleta pelo mar Se a justiça preguiçoso, muda conforme o lugar Se afaste de Nicarói, ela é um grande problema Já que pode me vencer, acho que vai se arrepender Pelo que me parece, é o tempo para eu provar Se você quer destronar, o titipo cai A justiça preguiçosa, a raça de nada faz Sai a era do gelo, na guerra dos melhores Não só com o gelo, o mar inteiro como também rejou Essa absoluta só se for absolutamente mal Não busca rinta e nem salva, em frente punk rosa Ah, o que chegou a mirante renuncia Ei, dofa, esse cara é meu amigo Tô te achando um pouco estressado Relaxa, te ajuda a ficar frio Igualmente o gelo, a justiça muda de forma Então agora faço o que a mim certo parece O faz são azul, pele escura e não vou agora E essa é somente a puta do esse pé Rolar pelo mar, piratas vão naufragar Esse triumor, esse triumor, tá com nada Isso é marido, isso é marido Virão agora, a minha justiça, bem grande só